Nem sempre está sozinho ou é dolorido O silêncio não precisa alimentar os fantasmas Nem sempre o quarto escuro te puxa mais profundo Nem a sala vazia, precisa ser fria Quem tá feliz, barba, olha! Nem sempre está sozinho ou é dolorido O silêncio não precisa alimentar os fantasmas Nem sempre o quarto escuro te puxa mais profundo Nem a sala vazia, precisa ser fria Só você dizer sim ou não E transformar a solitude em solidão Só você dizer sim ou não E transformar a solitude em solidão Diz aí! Ao invés de toda a sederória Ao invés do choro, comecei a sorrir Eu fiz o excelente o meu maior alivio E fiz um jardim no meu quarto fechando Será que você pode cantar isso comigo? Se você dizer sim ou não E transformar a solitude em solidão Se você dizer sim ou não Eu vou chamar de solitude a solidão Ao invés de dor, passei a ver, foi eu Ao invés do choro, comecei a sorrir Eu fiz no silêncio o maior alinhador E fiz um jardim no meu quarto fechado É só você dizer sim ou não É só você dizer sim ou não Vamos pra cima, todo mundo! Canta comigo bem alto assim, vai! Será que você pode cantar isso? Quero ver mais do que você Você sabe se é melhor que isso, vai! Só bem! E transformar em solitude a solidão A solidão Oh, 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 oh Hey Bulba, sejam comigo Vamos E aí